Olá meus amigos, aqui é o Adilson Zirade, nós estamos aqui hoje dia 17 de dezembro de 2020, exatamente aqui, quase meio dia já. Estou com o Yuri aqui. Faltam oito dias para o Natal. Seu nome qual que é? Judiscleu da Mandioca. Judiscleu da Mandioca. Nós estamos aqui próximo ao Natal já, né? Estamos aqui no centro de São Paulo. Faltam todo dia para o Natal. Próximo ao antigo prédio da Polícia Federal, aquele que desabou. E próximo também aqui ao Praça Princesa Isabel, Praça do Correio. Próximo ao edifício Zarzur. Isso, edifício Zarzur. Zarzur. Tá aqui atrás o edifício Zarzur aqui. Zarzur. E é isso aí, gente. Mais um Matura aqui em São Paulo. Yuri em Rádio. Tá afogado porque está de carro novo. Nosso ninho foi embora. O ninho é bonito aquele ninho lá. Ajudou bastante a gente. Você foi lavado três vezes na vida. Como é que é onde esse carro? A gente tinha ele há sete anos e você lavou só três vezes. E a mamãe lavou uma junto comigo. É mesmo? É. Por dentro, meu Deus. É isso aí então, galera. Um abraço a todos aí. Tenha um dia abençoado. Vamos registrar um momentinho aqui, né? É isso aí. Estamos aqui no cruzamento da rua. Nem sei que rua que é essa aqui de Beleiro Badão. Ah, eu nem sei que rua que é essa aqui, não. Eu sei que ela é aqui uma próxima aqui ao Santa Ifigênia. Uma paralela da Santa Ifigênia. Santa Ifigênia não lá do lado da Rio Branco. A Santa Ifigênia aqui do lado já do... Santa Ifigênia é nova. Do Correio. Um abraço. Valeu. Um abraço.